Salve, salve! Nesse vídeo eu vou te mostrar a nova melhor estratégia que eu descobri pra você conseguir pegar desafiante solo, sem dobro de pontos, sem conversa, muito fácil, beleza? Você só vai precisar se dedicar e cara, sem perder pontos, essa estratégia tá muito boa de verdade, beleza? Aqui quem tá falando com o gamer, seja muito bem-vindo ou bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Isso é porque a Winzl é um app mobile onde você joga com jogadores reais e pode ganhar dinheiro de verdade. E não precisa se arriscar, cidadão, você pode começar a ganhar sem depositar nada e tirar via Pix. Fique tranquilo que a plataforma é 100% segura e certificado globalmente. E tá pensando que é só jogando que você ganha? Não, rapaz, tem um programa de afiliado, onde quanto mais amigos você chamar pro app, mais você vai ganhar, hein? E com 5 indicações você vira um Superstar da Inz, olha aí, rapaz. E o diamante tá caro, né? Mas a Winzl tem os diamantes mais baratos do Free Fire, então corra antes que acabe, porque é limitado. Com mais de 50 jogos pra se divertir e ganhar, esse é um app líder. Baixe agora pelo comentário fixado e já ganhe bônus. E pra quem fazer o download agora pelo comentário fixado, vou tá adicionando no Free Fire. Vem jogar comigo, não perca essa. Quer assistir Netflix em 4k, mas tá sem grana? Ou você tá precisando de uma conta do Free Fire muito barata? Ou até passe de Elite via ID com o menor preço do mercado e 100% seguro? Então venha já aproveitar essas ofertas da loja TNT. Ou se você não quer comprar nada, pelo menos participe dos sorteios que você pode tá ganhando conta de Free Fire Netflix e até passe de Elite de graça. Tem que ser a loja via Discord no comentário fixado. Corra antes que acabe o estoque, hein? Claro, com esse TNT você vai pegar o desafiante do Free Fire. Agora, o que a gente vai fazer? Vai cair nesse barracão e tacar o Skyrim. O que eu faço? Eu entro no Skyrim. Eu entro no barracão com o Skyrim. E aí eu tento fazer filme. Mas eu sou muito ruim. É na sorte, né, cara? Você sabe como é. Não foi dessa vez. Esperei o meu 5 segundo dia ali. Não tem porque eu vai viver antes. Beleza, tamo aqui de volta. Então. Bom, agora é só continuar na jornada. Como assim, Calwam? O que você vai fazer agora? Você tá todo ferrado sem loot. Mais ou menos. Por quê? Eu ainda tenho uma visão. Não sei se você percebeu. Eu tenho uma visão. Porque eu botei lá no começo da partida. Lá antes de eu começar a partida. Pacote de suprimentos. Tá, beleza? Naquele lugar lá de carregamento de itens, né? Bota o pacote de suprimentos. No lugar que você bota mapa. Que você bota toques. Você sabe, né? Você sabe. Pacote de suprimentos. Você cai com uma visão. Beleza. Caiu com uma visão. Já tô mais tranquilo. Vou buscar minha moto. Meu carro. Nesse caso que eu peguei a motinha. Que é o melhor que tem. E vou dar o fora. O que eu faço nessa nova estratégia? Presta atenção. Não é nada igual. Nada que eu já tinha gravado aqui. Como é muito perigoso. Nesse momento da partida. Que tem 40 views. O que eu vou fazer? Eu vou só pegar algum item. Beleza. Básico. Só o básico. Quase nada. Parou. Tem que ter muito cuidado nessa hora. E correr. Vazar daqui. Beleza. Fazer o que? Entrar nesse esquipim. Você vai pra um lugar que tá no gás. Você vai pra um lugar escondido. Um lugar no fim do mundo. Vê se joga na negativa. Na água. Ou qualquer coisa. Mas você precisa estar num lugar seguro. Que ninguém vai te achar. E aqui você vai esperar. O gás chegar. Até o gás chegar. Cara. Você tem que ficar parado. Porque você não tá seguro. Cara. Se você tá tentando pegar desafiante. Que provavelmente você tá. Porque você. Você tá assistindo esse vídeo. Nos 40 views. Você perde ponto demais. Cara. Toda outra patente. Não é elite. Pra pegar elite. Pra pegar mestre. E ainda. Você não tem essa preocupação. Porque praticamente nos 40 views. Você não perde mais nada. É porque a galera tá muito boazinha. Com quem tá em mestre. Com quem tá nessas coisas. Mas não. Pra quem tá. Tentando. Pegar. Desafiante. Pra nós. A vida é mais complicada. Claro. Eu já peguei. Mas eu tô aqui pra te ajudar. Pra te falar. O que deu certo pra mim. Aqui a vida é mais difícil. Tô te falando. Ainda mais depois. Que você pega. Cara. Aqui ó. Tu é doido. Aqui em desafiante. O meu irmão. Eu tenho que ralar. Fazer. É. 10 kills e buia. Pra ganhar. 25 pontos. Se eu não fizer buia. E fizer as mesmas 10 kills. E ficar em segundo lugar. Eu ganho 19 pontos. 19 pontos. Não tem. Não tem cabimento. Mas. Tamo aqui pra lutar. Né. Pra buscar. Beleza. Olha o seguinte. Agora sim. O gás chegou. E eu já vou. Mais pro fim do mundo ainda. Eu vou lutear aquelas cabanas. Se você vai começando. Lutear de trás. Pra frente. Vai começando lutear. Lá do fim do mapa. E aí você vai vindo mais pra perto. À medida também. Que o gás vai fechando. Beleza. Já. Se inscreva no canal. Ativa o Cidadão de Caçãs. Para não perder nenhum dos próximos vídeos. Com dicas insanas. Se você quer bolinho na ranqueada. Você tá no canal certo. Você só precisa se inscrever. E não perder os vídeos. Que saem todo dia. Às 12h30. E às 18h30. Beleza. Anota esses dois horários. Bote um despertador. Tranquilo. Bora continuar. Porque aqui é sem parar. Beleza. Meu amigo. Agora eu vim lutear aqui. Essas cabanas. Você tem que lutear. Qualquer lugar. Que for longe. Beleza. Você vai lutear. Ah calma. Mas é cabana. Não tem lute. Dande. Se vai lutear do mesmo jeito. Ah calma. Mas sei lá. Eu tô na água. Saia da água. Quando o gajo chegar. E vai lutear. De qualquer jeito. Lute aí. As praias. Lute assim lá. Tem. Meu irmão. Tem lute pra todo lá. Tem lute até no chão. Aí. No free fight. No chão. Claro. Tem muito lute no chão. Mas tô falando. No meio das negativas. No meio do lugar. Tem que correr demais. Rapaz. Tá ligado. Então você sai. Luz cantinho do mapa. Na beirada mesmo. Negativa e tudo. E começa a lutear por lá. E essa habilidade. Que eu tô usando aqui. Essa combinação de habilidades. Ela é muito diferenciada. Beleza. Porque se você tá vendo. Eu tô com o Skyrim. Que é um dos personagens mais fortes de ataque. Que tem hoje em dia. Não só de ataque. Como de defesa. Imagina o cara. O chão de você. Igual um doido. Você só. Estoura o gelo dele. E começa a meter bala nele. Isso aí. É uma defesa. É defesa. Você já ouviu falar. Que a melhor defesa é o ataque. Então o Skyrim. Ele ataca. Você vai atacar. E você vai estar se defendendo ao mesmo tempo. Olha que beleza. Então cara. Bote aí o Skyrim. É uma das combinações. Beleza. A outra combinação muito importante aqui. É também. A Misha. Porque a Misha. Sem a Misha. Você não vai poder. Andar de moto. Né. Sem a Misha. Você só vai poder. Só vai poder andar com aqueles carros. Com aqueles carros mais top. Beleza. É isso. Eu já expliquei bastante aqui. Não vou entrar em detalhes agora. Mas. Bote a Misha. Se você quiser. Andar de moto. É basicamente isso. Olha. 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 Agora. É tranquilidade. O gás já tá. O gás já chegou aqui. Engrevei arde. Não tem mais problema. Já tá no segundo gás. Pra ficar. É muito indifícil. De eu achar algum beliante aqui. Lutiano. E se eu achar. Vai tomar trogo nos peitos. Beleza. Vai tomar trogo. E aqui eu tô fazendo gás. Na moda antiga. Porque como você percebeu. Eu não tô com a habilidade do gás. É. Meu parceiro. Aqui é no modo antigo. É na base do kit. Na base do kit. Antigamente não tinha habilidade não. Rapaz. Antigamente tinha quase nada não. Antigamente só tinha o Ford. E de resto. A gente que se virava. Não tinha camisinha. Não tinha. Né. Camisinha. Não tinha. Não tinha notora. Notorinha. Não tinha. Não tinha. Tinha só. O. No máximo ali. Um Maxine. E um Ford. Né. Beleza. E de resto. Era só kit. E era só o kitinho. Não tinha kitão não. O negócio era raça. Mas também naquele tempo. O gás era muito mais fácil do que agora. O gás tá muito tunado. Hoje em dia. No Free Fire. Antigamente. O gás era um bebezinho. Comparado com o de hoje. E o de hoje. É o lobo mau. O lobo mau. Comparado com o de. De 2018 lá. Né. Beleza. Vamos botar um gelo aqui. Porque eu já tenho dinheiro. Juntei. E eu vou juntar. Eu vou juntar pra gastar. Beleza. Não vai ser eliminado com o dinheiro na mão. Não morre com o dinheiro na mão não. Cara. Vai. Gasta seu dinheiro pra pegar um item bom. Né. Seja em lojinha. Seja em qualquer lugar. Então como eu tô te falando. Você vai lootear. De fora. Pra dentro. De dentro pra fora. De dentro pra fora. Agora de fora pra dentro. De dentro pra fora. Que você vai lootear de dentro do gás. Pra fora. E aí você vai saindo. Beleza. À medida que você tiver mais loot. Você já tá claro. Com mais segurança. Você tá vendo que. Naquela hora. Os vivos eram 40. E agora. São só 20. E agora eu não perco mais ponto. Né. Agora a gente pode ficar tranquilo. Ficar. Ufa. Jogar mais né. Respirar mais. Isso. Respirar mais tranquilo. Sabendo que aqui. Aí está seguro. De perder ponto. Beleza. A gente não. Se a gente. Se eu acabar sendo eliminado agora. Eu vou ganhar 0 pontos. Ou 2. 3. No máximo. Beleza. Então. Mas eu não perco também. Eu não perco e nem ganho. Mas agora eu tenho que conquistar os pontos que eu vou ganhar. Rapaz. Só isso aqui não é o suficiente não. Só não perder não é o suficiente. A gente quer ir pra cima. A gente quer subir. Você quer pegar só desafiante. Soles sem dobro de pontos. Então eu vou te ajudar nisso mesmo. Porque agora. A gente vai garantir mais sobrevivência. Calma. E as kills. Você falou no vídeo aí. Que é importante que o 100 kill. Você não ganha ponto. E nada. Não sei o que. Calma. Calma. Meu jovem. Calma. A gente vai chegar nessa parte. Mas a gente vai chegar nessa parte. E pegar kill. Fica tranquilo. Porque sem kill. A gente não sai da partida também não. Mas por enquanto é importante ter paciência. Paciência. Rapaz. Paciência. Respira. Né? Respira. Né? Inspira. Transpira. Que você tem que esperar um pouco. Chega no lugar seguro. No skipim. Sei lá. Qualquer coisa. Uma casa. De dois andares. Melhor ainda que você ficar na porta. Com a dose. Esperando os caras subir. É até bom pra fazer kill. Você fica lá. E fica quieto. Sem fazer barulho. Tranquilo. Vê a galera. A galera se matando aí. Vê os vivos baixando. A cada vivo que baixar. É bom. Pra você. Você comemora. Eu comemoro a cada vivo que baixar. Tá vindo. Te baixou pra 19. Bora rapaz. Tá ligado? Cada vivo que baixa. É mais sobrevivência. É mais ponto de sobrevivência que você tá ganhando. É meu amigo. Não é só ponto de kill. Que importa não. Se você não sobreviver. Não dá em nada. Se você não chegar no final da partida também. Não dá em nada. Se você. Vem que você tenha 10 kills. E não chegar no final. Não dá em nada. As que a oportunidade de kill. Chega de graça. Né? Olha esse doidão aqui. Olha esse doidão. Ele chegou. Ruxadão pensando que era assim. Agora. Óbvio. Nossa. Beleza. Que arte. E esse tiro aí foi uma arte. Véu amigo. Não tem como. Não escope. Toma ali. Beleza. Nossa. Agora o cara aqui era. Era um magnata. Olha. Cheio de loot. O cara que era um depósito. Rapaz. Boa pra nós. É bom pra mim aqui. Já tem uma kill. Já tem 14 vivos. E vai só baixando. Ah. E tu quer ser o próximo na contagem? Ó. Presta atenção aqui que as coisas se descontrolaram. Porque eu rushei no. Tá. Aqui é o Skyler. Como eu te falei. Né? Skyler. Junto com o resto. Que eu vou te falar. Já já. Me limitar com a aranha. E aí eu não fui besta. Né? Porque eu consegui me contornar. Mas aí começou a chegar ao mundo todo aqui. Rapaz. Olha aí. Eu preste atenção. Eu fui 2 kills agora. Segundo aquilo. Aí começou a chegar um costa. Aí começou a chegar o outro de carro na frente. Aí com o meu amigo. Tu tá ficando doido assim também não. Rapaz. Já é demais. Aí eu vazei né. Meti o pé. Eu fui pegar a minha motinha. Também eu não tava mais na safe. Pra meter o pé. Ó. Quando é você contra um. Tudo bem. Agora quando é 2 contra 1. 3 contra 1. Na mesmo. No mesmo lugar. É bagasteira demais. Não dá. Não dá certo não. Dá o fora. Rapaz. Dá o fora. Quando tu começar a chegar a gente assim. Começar a virar bagunça. Você dá o seu fora mesmo. Nossa. Pegou. Nossa. Nossa. Mas. Caraca. Eu fiquei com medo da moto empancar ali. Que eu me rodar bonita. Eu me rodar bonita. Os caras me mandavam pro lobby fácil. Mas aquela empancou. Aquela empancou. Rapaz. Ô motinha. Eu tava só esperando a receta. Pra me ferrar né. Mas sorte que eu tenho um cover dos deuses. Cara. Esse cover que era muito famoso. Lá em 2018. 2019. Tava miado hein cara. Era muito famoso esse cover. Os caras deitavam aqui. E ficavam a partida toda. Se assim fechasse pra cá. Igual fechou nessa partida. Caraca. O cara. Eu ia dormir feliz demais meu irmão. Aí sempre fechou no meu cover. Aí. Vamos. Cara. Esse cover era muito usado. Eu não sei se você. Eu não sei se você jogava. Mas. Boos tempos. Já usei muito também. Esse esconderijo aqui. Beleza. É esconderijo né. Que a galera chamava. O dia todo mundo sabe. Todo mundo vê. Mas. Até que dá de esconder ainda aqui cara. Se você chegar aqui no começo da partida. Você consegue ganhar os pontos legal. Né. Não pra pegar desafiante. Nem pense. Mas pra pegar um mestre. É até que legal. Ver. Esse esconderijo pra pegar mestre. É o que faz esse sucesso antigamente. Ó. E já. Deixa o like. Deixa o like. Se você tá gostando do vídeo. Pra eu saber que você tá gostando. E trazer mais vídeo. Dessa maneira. Beleza. E. Comente aí. Em qual patente você está. Eu quero saber. Qual patente você está. Nessa temporada 41. Comenta aí. Comenta aí. Vai comentando. Tá assistindo o vídeo de outra temporada. Comente aí. Qual patente você tá agora. Beleza. Comente. 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 Que eu quero saber. Eu tô aí. Desafiante 2. Inclusive. No vídeo passado. Peguei 7 mil pontos. No vídeo antes do passado. Peguei. Desafiante 2. E no vídeo de antes. Eu tinha pegado. Elite. Duas estrelas também. Então é pega. É só conquista. Beleza. Eu tô subindo. Subindo. E vendo se eu pego em top global. Nesse top global. Quero ver se ele vem pra nós. Nós estamos chegando. No boia. E cara. No final da partida. É só ter paciência. Não entra em treta. Não entra em treta. Em rascada. Atira nos outros. Joga bomba. Joga granada. Joga tudo. E não vacila. Tenta não vacilar. O cara tava de double bag. Eu não sei como ele conseguiu. Mas. Ele conseguiu. Olha. Eu não tô mexendo não. Pra te provar. Eu não tô em Elite. Beleza. Inclusive. Aparece aqui em Elite. Mas na hora que eu volto pro lobby. É que mostra. Minha. Verdadeira patente. Se eu tô ensinando pra você. Que como eu que pego era desafiante. Eu tenho que tá desafiante. Né. Mas imagina. O cara. Você pega desafiante. Você fala assim. O cara nem pegou desafiante. Pra saber o que tá falando. Mas eu sei do que eu tô falando. Apaga. Clica nesse link na sua tela. Pra você ver. Como foi. Que eu cheguei na marca dos 7 mil pontos. Já tô em 7 mil e 200. Se só subindo. Mas clica aí. Pra você ver lá. Tô espalhando lá. Fui.